Tchê Tchê Hehehe Nob Saibot Lido Melodias da vida Reflexão Vambora Yo Há coisas que acontecem nas nossas vidas Terifatas das nossas crenças Fazem busca da verdade, esqueces o conhecimento Descobres que a verdade não passa de uma mentira Recuas Moldas o mundo a seu próprio jeito Percebe que a regra só te serve como crilhões Sua escola te rebotizava, a igreja te manipulava Tantas vezes catapultado por uma outra dimensão Um outro mundo Viagem transcendental Alcanças o nível alto da tua espiritualidade Dominas os sete chakras És um homem diferente, já não comes Agora só te alimentas A tua mente e o teu corpo encontram sem conexão Atingiste a condição de relativa estabilidade Ou meus tases A vida começa agora E cada fase é uma etapa com formato diferente Com formato diferente A cada segundo A evolução se faz presente diferente Na programação que existente Já não és o mesmo se abre os olhos da mente Se abre os olhos da mente A cada segundo A evolução se faz presente diferente Da programação que existente Já não és o mesmo se abre os olhos da mente Se abre os olhos da mente Se abre os olhos da mente E nesta revolução que fizeste contigo mesmo Viste que só dessa forma é possível viver mais tempo Tentas levar os céus ao mesmo nível de existência Mas eles tem o corpo e a mente no estado ácido Fruto do fast food que todos os dias come Desse frango, dessa carne, elatados e exitos Desta comida pode toda industrializada O corpo não responde a uma mente viciada Porque comemos pro vício alimentamo-nos Por pura necessidade Pôs o homem branco incutiu na mente do homem preto Que só se devem meter na boca aquilo que eles criam Desse jeito bloqueiam O teu sistema cognitivo Já nem agis por si só Bombas que nem um robô Até tua africanidade também o branco roubou Roubou também a verdade do verso da humanidade A cada segundo A evolução se faz presente diferente Da programação que existente Já não és o mesmo se abre os olhos da mente Se abre os olhos da mente A cada segundo A evolução se faz presente diferente Da programação que existente Já não és o mesmo se abre os olhos da mente Se abre os olhos da mente Yo! Eles afastam-te das tuas origens Fazem com que te pareças e comas como eres Assim não questionas as origens da tua existência Eu preciso fazer da tua alimentação o teu remédio E do teu remédio a tua alimentação Ubuntu Tome de fora Tome de fora Yeah! Tome de fora É de fora Tome de fora Gostep! Que, se passa, Tome de fora Tome de fora